Coitado do professor, ele foi colocado assim, espremido no seu corça, ia no banco de trás, e os bandidos queriam dinheiro. A moça não pode falar nada porque tem compromisso com a história. Eu estou recebendo aqui no estúdio meu querido Peixinho, que foi editor do Gil Gomes no Aqui Agora. Peixinho, primeiramente, é uma honra recebê-lo. Peixinho é um dos comunicadores e também, além de ser comunicador, ele é editor, ele é um grande jornalista, um dos mais respeitados aqui no Brasil e também aqui no SBT. Peixinho, você trabalhou quanto tempo com o Gil Gomes? Eu trabalhei, Marcão, por cerca de dois, dois anos e meio no Aqui Agora. Dois, dois anos e meio? Isso. Como era Gil Gomes, assim, fora do ar? Como que era o Gil Gomes do dia a dia? Conta para o povo brasileiro, porque ele merece essa homenagem. Exato. O Gil Gomes, fora do ar, Marcão, era uma figura completamente diferente do que ele era no ar. No ar, ele era uma pessoa muito séria, muito comprometrada e diferente, um estilo de reportagem completamente diferente. E fora do ar, era uma pessoa maravilhosa, assim, o Bonachon, né? Muito legal de se conviver com ele. Brincava, brincadão. Gil Gomes só precisava de uma frase para fazer a história. Agora, era assim mesmo, Peixinho? Exatamente. Era um estilo único de fazer jornalismo policial, tanto no rádio quanto na televisão. O Peixinho tem uma história para contar para a gente do Gil Gomes, mas antes eu vou na porta do hospital, porque a Márcia Dantas está lá agora, daqui a pouquinho, e ela vai trazer mais informações para nós. Inclusive, eu tenho aí o Gil Gomes. Cadê as reportagens do Gil Gomes? Coloca na tela para o povo brasileiro acompanhar comigo. Isso aí, ó, ele está narrando de dentro de um carro, gente, ó. Ele está narrando de dentro de um carro, ele está simulando o que teria acontecido com a vítima, o que teria acontecido com a vítima. Agora, o Peixinho vai contar para a gente agora que ele saiu com o Gil Gomes para fazer reportagens externas. E aí você estava contando para mim uma história que você foi avaliá-lo. Como é que é essa história? Conta, Brincava. Eu fui destacado como editor, né, no primeiro... Isso aqui no SBT? É, no SBT, não aqui e agora. Ele foi contratado e a primeira reportagem que ele ia fazer, eu fui destacado para acompanhá-lo até a externa. E na delegacia, quando a gente chegou na primeira delegacia para ele apresentar o primeiro caso, eu falei com o Gil, Gil, você fica aqui em frente à câmera, você faz assim, faz assado. E ele falou assim, Peixinho, deixa comigo. Aí eu falei assim, então fala. Aí ele falou, pronto. Eu falei, pronto, é você, do seu estilo. Não muda nada? Não muda nada. Porque você acha que se mexesse ali, perderia a essência? É, claro, claro. Então eu deixei do jeito que ele sabia fazer e arrebentou. É verdade que já teve matérias do Gil Gomes aqui no SBT que chegava a dar mais de 30 pontos à audiência? 34 pontos, em pleno horário nobre. Onde a briga era gigantesca. Foi fortíssima a gente, em primeiro lugar, com 34 pontos de audiência, batendo na concorrência com Gil Gomes. Está vendo como são as coisas? Isso mostra o profissionalismo, um jeito diferente. Porque televisão, para ser igualzinho, tem um monte fazendo. Acho que televisão, você tem que ser diferente. Você concorda comigo ou não? Você tem que ter um diferencial para poder chamar a atenção. E ele era isso diferente. Porque antigamente, na época de vocês, que eu não, que eu sou de KLB para cá, né? De Sandy e Júnior para cá. Mas assim, eu acho que naquela época, brincando, mas naquela época, as pessoas para poder mudar de canal, tinham que ir lá e... para poder mudar o canal. Mas hoje não. A pessoa tem um controle na mão e ela muda. Ela migra de canal constantemente. Não agradou, ela muda. Fora o celular que está na mão também. Fora a nossa maior concorrente hoje, que é o celular, que são as redes sociais. Então, você acha que hoje faltam mais Gil Gomes, assim, nas reportagens, no jornalismo? Você acha que depois de Gil Gomes não apareceu mais ninguém? E acho que não vai aparecer também, viu, Marcão? Porque ele era um estilo único, 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 único. E que agradava todo mundo da classe A, a C, a D. Era o repórter, o maior repórter policial do Brasil. Também acredito. Coloca de novo. Vamos matar a saudade do querido Gil Gomes. Vamos matar a saudade. Deixa o povo. Um garotinho que sonhava ser artista. Um garotinho que começou em fanfarras, uma mãe excelente, uma senhora de valor. E aquele menino que gostava de cantar, que gostava de pagode, começou a subir. Um conjunto, ele lutava. O conjunto sueto começou a progredir. Mas, um passeio, uma namorada. Ele estava com uma garota, com uma moça, em um carro aqui, num gol branco. Ele e uma jovem de nome, Alessandra, o carro dela. Foi quando chegaram dois bandidos. Assalto, desce. Assalto, desce. Eles desceram. A polícia descobriu tudo. Da quinta seccional, zona leste de São Paulo. Gil Gomes, aqui, agora. A moça não pode falar nada por mim. E aqui, agora, eu chamo a repórter Márcia Dantas, que está na porta do hospital em São Paulo, onde morreu o Gil Gomes. Márcia, com você, Márcia, que tristeza. Uma perda, assim, incalculável. Posso usar essa expressão para comunicação, para todos nós, né, Márcia? Eu estou vendo que você está até ofegante, assim. Você conhecia o trabalho do Gil Gomes, Márcia? Estou. Conhecia, foi uma referência para mim, Marcão. E a gente veio correndo para conseguir dar essa informação aqui, em primeira mão, no primeiro impacto. A família já confirmou. Ele veio para cá, para o Hospital São Paulo, Marcão, ontem, durante a madrugada. Passou mal em casa. E já chegou aqui no hospital desacordado. A família disse que foi feito de tudo para tentar realmente reanimar o Gil Gomes. Mas, infelizmente, ele não resistiu e continua o corpo aqui no hospital. A gente não tem informações ainda. Se os familiares estão no local, a gente ainda vai tentar essas informações. Mas o que a gente sabe é que, desde 2005, ele lutava contra o mal de Parkinson. Passou mais de 12 anos fora da televisão e estava tentando retornar, né, Marcão? Desde 2016, ele voltou às telinhas. Então, a gente está aqui aguardando qualquer nova notícia, qualquer saída dos médicos. A gente está vendo agora, está tentando ver os médicos aqui para ver se a gente consegue conversar alguma informação. Sabe sobre o Gil Gomes? Está aí ainda o corpo dele? Quem? O Gil Gomes. Não, ainda não sabe. A gente não sabe ainda. A gente vai buscar essas informações, Marcão, e já já eu volto com você. Márcia. Ô, Márcia, está me ouvindo, Márcia? Oi. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Joga a reportagem para mim. Chama eu, Marcão, no estúdio, homenageando o nosso Gil Gomes. Como ele fazia? Como que era? Faz para o povo aí. Como assim, Marcão? Não estou entendendo. Desculpa. Como ele fazia? Aqui e agora, Márcia Dantas, para você, Marcão. Era assim que ele fazia, não era? Não era assim que ele fazia? Estamos aqui, agora. Isso. Márcia Dantas, direto do Hospital São Paulo, para você, Marcão. É isso aí, Márcia, tenho certeza que se ele estivesse agora... Aliás, ele está nos vendo agora, né? Porque o que vai é a matéria prima, né? Mas o espírito continua. Eu acredito nisso. E você, Peixinho? Também acredito. Gil Gomes fará muita falta ao jornalismo policial brasileiro. Vai fazer falta, né? Vai fazer muita falta. Para você deve estar sendo muito difícil, Peixinho. Com certeza. Porque você conviveu com ele, né? Você pegou... Eu não tive a honra de ter trabalhado com o Gil Gomes, mas eu me sinto porque eu cresci vendo o Gil Gomes, né? Trabalhar. E assim, sempre brinquei imitando ele, né? Porque, para mim, ele conseguia trazer a realidade dos fatos como ninguém. E é muito triste. O Peixinho, ele está aqui emocionado, que é normal, assim como a Márcia Dantas. E eu acredito que vários comunicadores do Brasil inteiro estão, na realidade, tristes com tudo o que aconteceu. Obrigado, Peixinho, pela sua presença aqui, tá? E a gente vai embora, deixando a imagem e deixando com o Gil Gomes e chamando o bom dia e companhia, que daqui a pouco é a minha querida Silvia Abravanel. Deixa o Gil Gomes na tela. Tchau e até amanhã. No bairro da saúde. Saia do tatuapé para a saúde. Mas... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem aí? É que tudo maravilhosamente bem, porque agora a gente está se encontrando. A gente vai ficar juntinho de agora até o comecinho da tarde aí, para a gente brincar muito. E por falar em brincadeira, 4002-8922. Ah, meu Deus. A gente já começa o dia levando mordida no nosso dedo. Bom dia, senhor crocodilo. Minha marcão. Tudo bem com o senhor? Muito bem. A gente vai resolver o problema do seu dente, tá bom? Já sabem, né? E aproveitando, então, você vai ganhar muitos prêmios. Olha que delícia começar o dia já ganhando 600 reais ou 800 reais. Hum, que coisa boa. Bom dia, Greens. Tudo bem? Maravilha, maravilha para vocês também. Bom dia, linda Arara Luana. Para você também, um ótimo programa. Bom dia, senhor Pinguim Matheus. Tchau.